Cestou, galerinha! Cestou, meus amores! E cestou com uma treta aí, que eu vou jogar pra vocês os stories de Mel Maia, gente. Olha, meu cachorro roncou, não fui eu que peidei não, só joguei. Ô, gente, Mel Maia passando por mais uma. Cara, eu fico chocada com o Twitter, né, o X lá. É tão tóxico, gente, não é normal, porque mesmo a Mel se pronunciando, as pessoas estão achando que ela está mentindo e que realmente era ela, porque vazaram o vídeo íntimo, o vídeo, né, tendo relações, que seria supostamente a Mel Maia com um traficante, gente, que ele foi preso, inclusive esse rapaz. E aí o povo tá falando que era a Mel Maia tudo. Só que a Mel Maia deixa claro que não é ela, que é a inteligência artificial, alguma coisa do tipo, e que ela nunca se deixaria filmar numa situação dessas. Mas o povo continua afirmando que é a Mel Maia, que ela tá dando desculpinha na internet e que é ela. Gente, eu acho que qualquer pessoa em sã consciência, sendo pública, tendo milhões de seguidores como o Mel Maia, não ia se deixar filmar numa situação como essa, gente. Eu concordo com a Mel, assim, tem que ser muito, muito burro pra se deixar filmar. Gente, você não deve se deixar filmar nessa situação, sendo famoso ou não. Nunca, entendam isso, nunca, porque macho é complicado, entendeu? Você nunca deve se deixar filmar, mandar fotinhos. Nunca façam isso, meus amores, porque pra eles jogarem na rede é rapidinho. No caso desse cara, eu acho que é porque ele foi preso, aí tiveram acesso ao celular dele e estão vazando as coisas na internet. Mas, gente, não façam isso com vocês, mulheres. Meninos também, não façam isso com vocês. Não deixem ninguém filmar vocês, porque isso é extremamente perigoso e pode destruir uma vida. Então, eu não acho que Mel, gente, deixaria se filmar nessa situação, mas o pessoal do Twitter continua afirmando e rindo. Então, por isso que eu falo, é uma rede social, assim, que me assusta, cara. Me assusta tanta liberdade que as pessoas têm pra falar o que elas querem no Twitter. Vou jogar pra vocês stories da Mel Maia. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Tá ligado? Tô com cara de sono que eu acabei de acordar, mas... Outra história. Outra história de cílio. Ai, a maquiagem vindo só até... Só até aqui. Porque ela limpa os cílios, né? Então, aqui fica tudo sem maquiagem. Maquiagem daqui pra cá. Porra, mãe, que linda, caralho. Agora sim, gente, eu não vou usar mais filtro. Não existe mais filtro. Aqui estou eu. Amigas, já falei pra vocês que eu tô um pouco distante das redes sociais. Não tô mais tão ativa, assim, como eu era antes, né? E não costumo ler comentários. Não tenho Twitter. Tem muito tempo. Não entro no Twitter pra ler fofoca nem nada. Porque eu sei que o Twitter é um lugar muito tóxico. Onde as pessoas costumam falar muito mal das outras. Inventar fake news. Enfim. Eu posto mais aqui. Justamente porque me sinto mais à vontade. Porque sei que aqui a maioria dos seguidores são meninas, né? Eu falo de ser um day. Então, converso bastante com vocês. Leio o direct. Porque aqui é muito calmo. É um lugar realmente onde eu me sinto confortável. É o único lugar que eu posto, assim, bastante. Então, tô lendo aqui o direct. Tô vendo que vocês estão bravas. Que vocês querem bater em todo mundo. Tão falando. Ai, amiga, você tá vendo? Que eu tô falando de você no Twitter. Gente, olha só. Respira. E essa satisfação que eu tô dando é pra vocês aqui, minhas amigas do Daily, que me acompanham. Vocês são muito legais. Eu adoro ler o direct, conversar com vocês. Responder vocês. Tô vendo que vocês estão aflitas. Que eu sei que quem me acompanha, quem gosta de mim, fica muito aflita com as coisas que saem na internet. Mas, gente, respirem fundo. Relaxem. Eu, Mel, tô pouco me fudendo. Gente, todo mundo sabe que é um vídeo de inteligência artificial. Todo mundo sabe. Mas todo mundo insiste em falar que é real. Mas todo mundo sabe que o vídeo é de inteligência artificial. Gente, vocês acham, vocês... Vocês acham... Que em sã consciência, eu deixaria alguém fazer um vídeo meu desse Só perguntando aqui pra vocês O povo já inventou que eu morri O povo já inventou que eu bati em fotógrafo O povo já inventou que eu cuspi em fã O povo já inventou coisas aterrorizantes sobre mim E, tipo assim, ou o povo não consegue provar Ou o povo faz montagem Já fizeram até montagem meio pelada Gente, eu tô no ramo desde os 5 anos 5 anos E desde os meus 5 anos de idade Eu sou obrigada A ver barbaridades Sobre mim na internet Pessoas falando barbaridades de mim Sobre mim na internet Gente, nada novo sobre o sol Vai ser assim agora Vai ser assim amanhã Vai ser assim até o fim da minha carreira E tá tudo bem Gente Eu tô vivendo a minha vida muito bem Eu tô tão feliz É assim, eu tô conquistando Tudo que eu sempre almejei Sempre trabalhei Tudo direitinho, tudo certinho Deixa ela com as coisinhas dela Tá tudo certo, gente Relaxa, respira Deixa o povo falar O povo vai sempre falar Entendeu? Ah Fiz meus cílios agora Tô bronzeada Tô toda bonita Entendeu? Vou viajar Você acha que eu tô ligando Pra fake news? E assim, amigas Eu também vejo o povo me comparando muito Com outras pessoas Com outras atrizes Com outras trajetórias Com outras caminhadas Sendo que todo mundo sabe Que cada um tem a sua Todo mundo sabe Que eu sou sim chamada Pra várias coisas Pra vários programas Pra várias... Enfim Eu vou também Se eu quiser Eu construo o meu império Do jeito que eu quiser Não do jeito que as pessoas Acham que eu deveria construir Sendo que eu Tô nessa Desde os meus 5 anos de idade Mesmo trabalhando E trabalhando De segunda a sábado E às vezes Trabalhava até domingo Porque as leis trabalhísticas Mudaram Então quando eu era mais nova Às vezes eu trabalhava De segunda a domingo E também estudava Então assim Trabalhei pra caraca Fiz 50 mil novelas 50 mil filmes Programas Fiz tudo, gente E hoje Eu estou aproveitando A minha vida Do jeito que eu quero Eu tenho filmes pra fazer Tenho projetos Tenho projetos Que eu tô escrevendo Então assim Eu construo o meu império Do jeito que eu quiser E amigas Detalhe Eu acabei de completar 20 anos Acabei de fazer 20 anos Eu sou muito nova Muito Eu tenho muita coisa Tem muita trajetória ainda Tem muita coisa pra correr E eu já tenho uma puta carreira Nas minhas costas Assim Muita gratidão Por tudo que eu já vivi Até hoje E vocês sabem Que não tem nenhum ano Que eu comprei minha casa Não tem nem 5 meses Que eu comprei meu carro É assim Tô começando a viver A curtir A usufruir De tudo que eu Que eu fiz Né Até hoje Agora E eu sou muito nova Tá tudo bem começar agora E tá tudo bem E pessoas começarem mais cedo E enfim Sempre sustentei minha família Desde cedo Eu sempre fiz tudo certinho Sabe É isso amigas Tô aqui Dando satisfação pra vocês Bem-vindo pra vocês Porque cada um tem sua vida E tá tudo bem Eu tô muito feliz com a minha vida Já falei pra vocês Que tem projetos Vindo aí E vão vir muito mais E vou calar a boca De muita gente E eu sou muito mais cedo E eu sou muito mais cedo E eu sou muito mais cedo